Uma operação de repressão ao tráfico de drogas e ao roubo. Foram dois dias de ação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Essa operação toda a Polícia Civil do Brasil está fazendo. E damos continuidade, nós fizemos, ontem nós fizemos as prisões por mandado de prisão e agora nós estamos fazendo os mandados de busca. Tinha dois hoje, um já foi autuado em Fargante, está sendo autuado em Fargante pelo primeiro distrito. E nesse local onde nós entramos, onde encontrou farto material relacionado ao tráfico de drogas, munição, um HT na frequência da Polícia Militar, porque ele é foragido, a pessoa que nós estávamos procurando é foragida, da Justiça. E infelizmente ele não estava na casa, no momento a casa estava vazia, mas esse material foi todo apreendido. Os policiais encontraram em uma residência no Parque das Laranjeiras, aproximadamente 800 gramas entre cocaína e crack, 25 quilos de um pó para mistura, chamado de ácido bórico e outros materiais. Mesmo com a rápida ação, os policiais não conseguiram deter o procurado, um jovem de 26 anos. A gente agora vai tentar localizá-lo, nós tínhamos informações que ele estava nessa casa, mas infelizmente na hora que nós chegamos, ele não estava, inclusive tivemos que usar toda a parte de instrumento para entrar na casa, tem que ser arrombado e tudo, mas eles não estavam na casa e não havia ninguém também. Então agora nós vamos fazer as diligências para tentar localizá-lo. Em outra ocorrência, a Polícia Civil registrou um flagrante de tráfico de drogas. Após mandado de busca e apreensão cumprido, um jovem de 26 anos foi detido. Em sua residência, os policiais encontraram 14 gramas de maconha, 70 reais em dinheiro, uma balança de precisão e dois celulares. O rapaz foi preso e encaminhado à penitenciária de Araraquara. Com um balanço positivo, a operação em Matão acarretou na prisão de 12 pessoas.